Quis à noite que andasses às portas do dia, num vaso plantado. Quis à guerra saudar-me assim, antes que a paz te devolva com decorado. Quis à guerra saudar-me assim, antes que a paz te devolva com decorado. Quis à guerra saudar-me assim, antes que a paz te devolva com decorado. Quis à guerra saudar-me assim, antes que a paz te devolva com decorado. Quis à guerra saudar-me assim, antes que a paz te devolva com decorado. Quis à guerra saudar-me assim, antes que a paz te devolva com decorado. Quis à noite que andasses às portas do dia, num vaso plantado. Quis à guerra saudar-me assim, antes que a paz te devolva com decorado. Quis à guerra saudar-me assim, antes que a paz te devolva com decorado. Quis à guerra saudar-me assim, antes que a paz te devolva com decorado. Quis à guerra saudar-me assim, antes que a paz te devolva com decorado. Quis à guerra saudar-me assim, antes que a paz te devolva com decorado. Basta de um povo, como curado Quis à noite que andasses Às portas do rio, no maço plantado Quis à guerra saudar e assim Antes que a paz te devolva Conde curado